Hoje nós estamos comemorando 45 anos de fundação da Cooperalta e é com muita alegria que nós estamos aqui no mercado para comemorarmos esses 45 anos de trabalho, 45 anos de luta, 45 anos de sacrifício, mas 45 anos também de sucesso. Parabéns a todos os associados que acreditaram nesse projeto e obrigado a todos os colaboradores que fizeram com que esse projeto tivesse o sucesso que tem.